Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer trazendo mais um vídeo pra vocês Um vídeo aí de Rush Attacker aí, estamos aí no esquema Deployment Vamos que vamos, vamos tentar fazer alguma coisa aí A gente estamos aí jogando com essa arminha M16A3 aí Que ela é muito boa galera, eu acho que é uma das melhores armas que tem Vamos pegar a secundária aí pra dar um pique, não deu certo, vamos que vamos, é isso aí Narraçãozinha aí básica em cima aí pra gente tá curtindo o momento aí Dando um pouco mais de frenesia, ó frenesia, inventei essa palavra Não, não inventei não, mas já existe, vamos que vamos A granada já caindo, o bicho já tá pegando Vamos dar aquela deitadinha aqui marota, vamos ver Com certeza já tem neguinho já dando aquele Aquele suporte por aqui, vamos correndo por aqui Já tô tomando já Nossa, já fui já Não deu nem tempo, SKS já tinha Sniper, eu tomando Supressão ali, suppression E vamos que vamos Opa, reviveram, não tá valendo? Reviveram Vamos dar aquela corridinha de lado aqui Sai aqui, metralha, sai Vamos ver aqui se a gente pega, cadê o sem vergonha? Corre metralha, corre metralha, pula seca Pula, é isso aí galera Vamos armando aqui o primeiro M-com, vamos fazendo bonitinho aqui, vamos dar aquela deitada Isso aí Armando o primeiro M-com aí, armando, vamos que vamos Agora o negócio é só esperar aqui, ficar aqui olhando o movimento aqui Vamos ver se a gente pega alguém aqui, vai vir, com certeza vai vir o conselho Vamos jogar pacotinho médico aqui Com certeza vai vir, que eles vão vir aí Não falei que ia vir, o primeiro indo pra vala Vamos recarregando, é isso aí Vamos dar aquele tempo, mais um vindo aqui do lado aqui Nem vi quem que é, matei, mas matei num susto, vamos que vamos Vamos ver se destrói, vai, vai, pô, vai, vai, vai É isso aí, já levamos o primeiro M-com, vamos que vamos É isso aí galera, olha lá, o parceiro morrendo Vamos ver se a gente leva esse cara aqui Nossa, que que é isso? Matei o cara no efeito retardado Vamos ver se a gente pega sem vergonha aqui Ah não, matei Nossa, matei o cara que não tinha nada a ver Não, matei o cara aqui, o outro matou lá na frente Sniper, sei lá É isso aí, a gente mata, morre, vamos que vamos Vamos tentar fazer alguma coisa Lembrando que este gameplay aí é mais um oferecimento da Central Keys aí Cada clique um jogo novo, é isso aí galera Daí aquele apoio pro metralha aí, clicando no link abaixo aí da Central Keys Onde você encontra os melhores preços em jogos É isso aí, vamos que vamos, vamos tentar fazer alguma coisa O gameplay aqui galera É um rush no mapa aí, metro, né Ou metrô, sei lá Aí a gente interpreta de várias formas Mas é isso aí galera Aqui, não sei se vocês estão lembrados Quando saiu a versão demonstração, a versão beta aí Open beta pra gente estar jogando Já tomei tiro, é isso aí A gente foi liberado aí um tempo antes Acho que um mês antes Ou algumas semanas antes aí Do Battlefield Saiu o jogo completo, né Então saiu a versão beta A versão beta era no mapa, no mapa metrô mesmo aí Se eu não tô enganado, era um rush mesmo que ia acontecer Se eu não tiver enganado aí Se for um TDM, alguma coisa Vocês colocam nos comentários Mas se eu não tô enganado, era um rush mesmo que foi liberado Então nossa, era muito gostoso cara Nossa, tinha uns bugs meio violentos Uns bugs meio nervosos Vamos ver se a gente ressuscita o cara aqui Mas agora aqui na versão aqui não tem É, tem esses bugs aí que você tenta ressuscitar o cara Quase frita o cara com o desfibrilador Mas não consegue nada Quer um sanguinho aí? Toma sanguinho aí parceiro Vamos que vamos Vamos pular o muro aqui Vamos dar aquela deitada aqui Ver se a gente pega alguém aqui Joga uma granadinha pra dar uma pressão ali Vamos que vamos Vamos ver se a gente mata alguém Ah, matei parceiro Que droga galera Lembrando que eu só jogo no hardcore aí Battlefield aí Eu acho que Eu já tô tomando Nossa, eu já tomei pra cara Eu tomei pro lado Pô, tomei pra tu quanto é lá Mas vamos que vamos Tá gostoso o gameplay É, eu só jogo no hardcore Porque eu acho que no hardcore Ele tem a facilidade, né? Você mata mais rápido Eu acho que a vida é uns Uns 30%, 40% É, sendo que no normal core Já é 100% Então fica meio complicado De você tá Tá tomando Nossa, já tô tomando supresso Você viu as balas passando ali Vamos dar aquela caidinha por aqui Morreu parceiro atrás Vamos ressuscitar não Pula cerca, pula cerca Vamos ver se a gente pega Ah não Não deu nem tempo A SKS, cara O cara O cara não deu nem tempo Olha o Rafael aí Entrando aí No online Offline Sei lá Ali Até aqui no gameplay Quis aparecer De reviver É isso aí Nossa Que Nossa Bug do cacete Vamos que vamos É isso aí Vamos dar aquela pulada Aqui Pula caramba Pula Meu Deus do céu Vamos que vamos Vamos tentar fazer alguma coisa Aqui Já matamos Mais um micom Vamos ver se a gente pega o resto Vamos ver se a gente pega aquele cara Não consegui nem dar hitmark Mas tá bom Tá gostoso É isso aí galera Lembrando que Eu estou com as mudanças No canal A gente tá tentando fazer o que pode Para estar colocando um ótimo conteúdo Para vocês Vamos ver se a gente revive o cara Aqui Revivendo Aqui já era Tomei tiro Ah não A gente dá vida para o parceiro É assim que funciona A gente tem que dar vida Pelo semelhante Mas aí Essa aí foi demais Mas fazer o que É isso aí Vamos que vamos Vamos ver se a gente pega alguém por aqui Vamos nascer aqui Que os caras Não Tá meio tumultuado Vamos nascer no respawn mesmo Porque no respawn aí Tá mais suave É Tá bem mais suave mesmo Olha o cara reclamando aí Tá tentando reclamar Mas vamos que vamos Vamos ver se a gente cai por aqui Eu lembro galera Dessa entradinha aqui No beta aí Olha o cara vindo aqui De frente com o metral Não deu nem tempo Vamos recarregando aqui É que assim que funciona Aqui é questão de sucesso Vamos dar aquela entradinha aqui Que aqui é questão Ah não Aqui é questão de perca Olha Sabia galera Sniper filha da mãe Só camperando de boa 4 barra 4 Paulo Ai meu Deus do céu Vamos acreditar Vamos acreditar Que esse gameplay já tá ganho Que a gente vai fazer bonito Que não vai ficar tão feio assim o negócio A galera já tá invadindo Já tá indo todo mundo pra frente É assim que funciona galera Trabalha em equipe A galera tá tendo aquele apoio A gente tentando fazer E o que manda o script Que é ganhar a partida galera Eu acho assim que Neste modo aí No rush mano Pra mim o que vale Não é tanto os kills Né lógico Se você matar bem É ótimo É muito bom Mas eu acho que o que vale Mais a pena O mais interessante É trabalhar em equipe E você tentar fazer Com o que A partir Ah não Tomei É isso aí Fica falando merda Que nem os carinha Fala Porra Você fala demais Mas eu acho que A forma de você expressar Explodir um pouquinho Soltar um pouco Eu morri Dei a vida pro cara Nem ressuscitei o cara Opa Ressuscitaram a metralha Vamos sair daqui Pula Sai daqui É isso aí Vamos recarregando aqui Que o negócio é osso Ah Vamos dar aquela pensada Onde é que eu vou Onde é que eu vou Mataram ali Vamos Vamos dar aquela olhada aqui Morreu ali Vamos ver se a gente Acha alguém por aqui Que o negócio é osso galera Aqui Aqui é gostoso Porque é frenético Aqui o mapa Ele é bem Bem Vamos ver assim Nossa Tomei pras costas Vai meu Deus do céu É Treasure day here É mais ou menos assim O inglês do metralha É uma beleza Vê se a gente Pega alguém aqui dentro Aqui Já tomei Já tomei no fogo Aqui Ah meu Deus do céu Corre metralha Corre Jogar um pacotinho de vida Aqui Vamos ver se a gente Ah morreu um parceiro ali Vamos ver se a gente Leva alguém Levei Levei Vamos recarregando Ah não Nossa Eu fui tentar reviver O cara que já tava morto Isso aí que é uma beleza Ah meu Deus do céu Mas vamos que vamos Galera O negócio aí É tentar fazer Com que as coisas Aconteçam Mas é assim Você mata Morre Mata Morre E é assim que funciona Galera Lembrando aí Que a gente Tá tentando fazer Com que essa partida Vá pra frente Então tá faltando Mais um MCom Vamos ver se a gente Pega esse MCom aí Vamos acreditar Galera Vamos acreditar Que o negócio aí É a gente tentar Fazer ótimos kills Jogar um pacotinho De vida aí Pro camarada Um pacotinho de sanguinho Igual dizia nos jogos Antigos Tem sanguinho pelas costas Eu já vou ficar mirando Pra lá E tá mirando pra cá Vou mirar pra lá Vamos ver se a gente pega alguém Não tem ninguém Já vi um laser ali Ela passou Aquele ali morreu Olha o carinha ali Na escada Não é de louco Ah nossa 76% Valeu parceiro Apesar que esse parceiro Não matava Eu acho que eu ia tomar Na jaca Vamos pulando por aqui Vamos ver se a gente Pega mais alguém Aqui não tem ninguém Aqui tá vazio Porra Aqui normalmente Nesse modo No rush Sempre tem muita gente Aqui Mas fazer o que Hoje não tem muita gente Vamos ver se a gente Pega alguém Tem ninguém lá na frente Aqui Tem granada aqui Vamos pulando aqui Pegar esse sniper aqui Sem vergonha Aqui do nó de apelão Vamos pegar Vamos fazer ele chupar Chupa essa tramontina Chupa É isso aí galera Só na faca Aí vamos armar Mais um amicom Olha o metralha Metralha armando amicom Que nem doido rapaz O negócio tá gostoso Aqui Vamos deitar aqui Agora o negócio é o seguinte Porra Chama de camper Chama de que quiser Vamos jogar um pacotinho de vida Aqui que já tomei dano Aqui com certeza Entrou um sniper Aqui Vamos atirando aqui Ah meu Deus do céu Levei mais um Vamos que vamos Vamos jogar um pacotinho de vida Aqui Porque o negócio aqui É questão de sucesso O negócio é só esperar O negócio explodir Vai explode Explode logo Vai Pelo amor de Deus Vai explode Explode Vai Entra alguém aí Que eu tô seco babando Vamos que vamos É assim que funciona Galera O negócio Os parceiros estão ali Eu vou por aqui Vou por ali Por onde eu vou Ah meu Deus do céu O negócio tá chique aqui Vamos por aqui Que aqui é mais É mais sensação De sucesso É mais questão de sucesso Aqui Vamos ver se a gente pega alguém Deitando Vamos pra lá Vamos pra cá E o negócio é osso É isso aí galera Vamos dar aquela ruxada Por aqui Que o negócio é Ah já saí fora do mapa Abre logo o mapa Abre logo Nossa Eu tô tomando pras costas Porra Onde tá atirando Meu É Eu não tô nem vendo Onde é que o cara Tá atirando em mim Cadê Vem aí filha da mãe Vem aqui no metralho Vem Abriu já era Abriu tô indo Abriu tô indo Ó Vou matar esse sem vergonha Aqui Matei Levei mais um Vamos que vamos Vou jogar granadinha ali Pra dar um Um regal nele Vamos ressuscitar o parceiro aqui Vai ressuscitou Não ressuscitou Morreu Morreu já era Vamos que vamos É isso aí É assim que funciona galera A gente tenta levar o que pode Tenta matar o sem vergonha Vamos matar mais um aqui Nossa quase matei o parceiro Foi mal cara Nossa morreu aqui Vamos levar mais um aqui Levei mais um aqui É isso aí galera O negócio assim É só levando É só levando Não tem nem onda no mar É só levando É Tem uns Hanson aí Vamos que vamos Vamos por aqui Que o negócio é Ouça que é questão Desse sucesso Vamos passar por aqui Vamos passar por aqui Já vem o sem vergonha Aqui logo de frente Aqui quase Vá por metade Deve ter deixado Eu com uns 2% de vida Pelo amor de Deus É assim que funciona galera O negócio aqui tá chique Já estamos armando Mais um MCOM O negócio aqui Eu acho que a partida Já tá basicamente ganha Meu Não é querendo dar de louco Não Mas já Já conseguimos Fazer ótimos kills aí Vamos jogar pacotinho Nossa ai ai sai sai Deita Deita a metade Deita a metade Pelo amor de Deus Toma a tira aqui Vamos ressuscitar o cara Que ressuscita E pula 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 a metade Ai meu Deus Ai joga o pacotinho de vida Ai vai ressuscita Ressuscita Pelo amor de Deus Ressuscita Vai Não teve um milagre Que o cara não ressuscitou Fazer o que né A gente tentou Vamos ver Morrer na granada É isso aí O negócio tá chique Fazer o que né Cada um faz aquilo que pode Eu fiz o que eu pude Vamos que vamos Vamos nascer No respawn aqui Do parceiro Que o carinha Colocou aqui Nossa onde é que ele colocou Ele colocou no MCOM Que a gente tava Mas já valeu a intenção Né parceiro É isso aí O importante é A gente conseguir Fazer alguma coisa Vamos ver se a gente Passa por aqui Vai pula Pula Não pulou Vamos por aqui Demorou muito Vamos ver se a gente Pega o negócio aqui Eu tô num resfriado Vamos matar aqui Nossa quase quase Ah levei Ah meu Deus do céu Fiquei com 2% Vamos dar aquela recarregada Aqui na vida Recarregar a arma E vamos que vamos É isso aí galera Lembrando que isso aí É mais um oferecimento Central Key Esse cara clica Um jogo novo E vamos que vamos Ah meu Deus do céu O negócio é chique Aqui a gente tenta Fazer o que pode Tá lá o Sniper Lá na frente Nossa O Sniper demorou muito Nem morri pelo Sniper Morri pro outro cara Morri pela QB 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 Não sei das quantas Vamos que vamos Ah meu Deus do céu Vamos ver Vou nascer aqui No respaldo do cara De novo Vai ganhar pontos Só na minha Já tem neguinho Aqui dando tiro Pra aqui Eu tô aqui Contelado Ah eu vou falar É inimigo Esse daí não É amigo né Se fosse inimigo Eu já tinha matado Eu faz tempo Não apareceu o nome Não apareceu nada Em cima Vamos jogar um pacote De vida aqui Ninguém já tá jogando Até bomba de fumaça Ali ó O negócio aqui Tá chique Tá gostoso Vamos ver se a gente Acha alguém por aqui Vamos dar aquela ruxada Por aqui Que aqui Aqui a gente vai pegar Esse MCom Aqui não vai dar nem tempo Não vai dar nem negro Não falei Ah lá Ah não Tomei pras costas Que bosta rapaz Os caras tão Os caras tão marcando bem Tem neguinho ali Só de olho no MCom Tem neguinho de olho no gato Todo no peixe Vamos que vamos Vamos ver se a gente Nasce aqui de novo Que aqui O cara deixou aqui Num ponto tático Aqui o parceiro Tá num lugarzinho Sossegado E aí agora Eu nasço aqui Eu vou nascer aqui mesmo Parceiro Vamos esperar ele dar Dá uma questão aí De liberdade Vamos que vamos Tá atirando Vamos voltar pra trás Pula metralha Ah meu Deus do céu Joga um pacote Ah não O cara tava atrás Filha da mãe Se o cara tava atrás Nem viu o cara Rapaz A hora que eu viu Já tomei tiro pras costas Com meio da nuca É isso aí Vai revive metal Revive Ninguém reviveu Vou nascer aqui No respawn do cara No respawn do cara Vamos ver se a gente Pega mal Alguém por aí Vamos nascer E agora Nossa aqui Eu nascer aqui mesmo Galera É isso aí Vou tentar fazer o gameplay Render aí Vamos fazer o negócio Ficar chique Galera lembrando Que eu não tava trazendo Muita coisa Pega o primeiro dia Isso é o cúmulo da ignorância Isso é o cúmulo da ignorância Vai fazer o que não O cara usou o recurso que tinha Vamos que vamos Ficou com 0% Morreu pra mim Matou eu Opa valeu Ressuscitou o metal Não tá valendo mais nada Vamos por aqui Corre no capula Metal Joga um pacotinho de vida Aí no chão E vamos que vamos Joga um pacotinho de sanguinha Aí Vamos que vamos Vamos que o negócio Tá cheio Então galera Lembrando aí Que eu não tava trazendo Muitos gameplays Aí de BF3 Resolvi tá trazendo Aí que eu tava com saudade De jogar né galera Eu acho que tava faltando Alguma coisa ali Ah não Morri Tava faltando algumas coisas Pra tá trazendo aí Pro canal de BF3 Eu acho que O que vale é a intenção Então Resolvi tá trazendo aí Pra vocês aí Dando uma bagunçada Naquela ruxada Aí ressuscitou o metal Vamos pra trás aqui Vamos ver se a gente pega Ah não Nossa acabou a bala Também metal Por que você não foi recarregar E voltou pra trás né Puta merda Que nubice foi essa Tá com o freguinho Até razoar Vamos que vamos Vamos continuar nesse freguinho Aí Se melhorar Fica bem melhor né Se melhorar fica melhor Com certeza né Vamos ver se o camarada Tá aqui Vamos nascer aqui Com parceiro aqui Vamos que vamos Onde é que eu nasci Porra Nossa eu nasci lá atrás Pensei que o cara Tava lá na frente O cara tá lá na PQP Opa morreu aqui Vamos por aqui Esse negócio aí De frente com a morte Negócio de ir de frente Com o inimigo Não vira Tem um inimigo aqui do lado Aqui eu vou levar ele Com certeza Cadê ele Olha o sem vergonha Aqui Dana de louco É isso aí galera Só uma rajadinha de leve Com essa arminha Aqui é questão de sucesso É batata Você vai e atira E mata É assim que funciona Vamos ver se a gente Será que funciona Mais uma vez aqui Vamos ver se a gente Leva mais um aqui Ah meu Deus do céu Levei mais um Vamos ver se a gente Leva mais alguém Um pacotinho de vida Aqui para dar aquele Apoio para a gente Para dar aquela Restituída no sangue Para a gente estar De bem com a vida Vamos ver se a gente Leva aqui Não levei Nossa acabou a bala Nossa segunda vez Puta merda Segunda anubada Aí com Um bala acabando No meio Do tiroteio Puta merda Por isso que eu falo Tem que o negócio É usar o Zé Metranca Você usa o Zé Metranca É questão de sucesso Vamos ver aqui O cara está aqui perto Vamos nascer com ele Aqui mesmo Vamos ver onde é que o bicho Está pegando Aqui Vamos ver se a gente Leva mais alguém Aqui Não levei Vamos ver se a gente Leva Terceira vez Metranca Terceira vez Puta merda Terceira vez A bala acabou Reviver o Metranca Valeu Abraço para todo mundo Vamos ver se a gente Leva o cara aqui Vamos recitar isso aqui Porque aqui é assim O negócio é Trabalho em equipe Mas porra mano Terceira vez Acabando a munição Da arma Não conseguiu fazer nada Os caras Estão morrendo aqui O que está acontecendo aqui Está todo mundo descendo O que está acontecendo Vamos jogar O pacotinho de vida Aqui para o cara Vai O que Não quer Então vamos por aqui Vamos ver se a gente Acha alguém ali No momento Tem alguém descendo Aqui pela escadaria Que o negócio é chique Desceu Não desceu O parceiro Já está lá na frente Vamos ver se a gente Consegue fazer alguma coisa Tem alguém por aqui O parceiro já morreu Vamos ver se a gente Leva isso aqui Levei Vamos recitar o parceiro Quanto mais gente Vindo para cá Melhor Vamos pular Pula Ah não Tomei tiro SKS Sniper Filha da mãe Os caras estão Camperando muito E o problema Desse jogo Galera É que quando eles Começam A camperar Aí foda Aí foda Eles ficam Tipo num ponto estratégico Ali Aí lascou Vamos ver se a gente Nasce com esse carinha Aqui Pera aí Ele está atirando Ele voltou para trás Agora eu nasço Vamos nascer com o cara Onde é que eu estou Puta merda Volta 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 Pelo amor de Deus Deixa eu ver aqui Como é que está A situação Os parceiros já estão Levando aqui Todo mundo Nossa Já tomei para a cara Onde é que o cara estava Que eu nem vi Vai Pelo amor de Deus Revive-me Pelo amor de Deus Valeu Valeu parceiro É isso aí Eu sei que funciona Trabalho em equipa Pacotinho de vida Aqui para os caras Vamos ver Todo mundo precisando De pacotinho de vida Vamos jogar aqui para o meio Aqui que o negócio é chique Aí toma Galera É só pontinho Sobe 100, 200, 300 400 Vamos que vamos É isso aí Pô É isso aí Dando aquele apoio Para o time Eu acho que o que é importante Que nem eu disse No começo do gameplay O importante não é você Matar muito Mas sim Você ter um bom trabalho Em equipe E tentar fazer com que Nossa A granada explode O seu pé Nossa Onde é que essa granada explode Quase rapaz Explodiu do outro lado É isso aí Vamos que Vamos tentar fazer alguma coisa Vamos ver se a gente Acha alguém por aqui Não tem ninguém Cadê o cara O cara está lá na frente Já morreu Não deu nem tempo Esse é alguém aqui Opa Opa Nossa Foi mal o parceiro O parceiro atirou nele Atirou nele Nossa Filha da mãe Ah Já está acabando Não vai dar nem tempo E fazer o que Né galera Fazer o que Não foi dessa vez Vamos acreditar Galera Vai Todo o time Vai Vai Vamos acreditar Não acreditava Ah não Morreu Já era É isso aí galera A gente tentou Fizemos o que pude Valeu Deve aquele apoio para a gente Se inscrevendo Dando like Favorito E mais um pouquinho De BF3 Um gameplay aleatório Para vocês Não é a segunda aleatória Mas é um gameplay Que eu resolvi estar trazendo Para vocês Para vocês darem aquela curtida Valeu Metralha Gamer Com mais um vídeo Para vocês